Mazônia, por que é tão difícil o compartilhamento de dados no governo? Primeiro, tem uma tensão histórica. O Estado, o Brasil, de maneira geral, no mundo, foi construído a partir desses silos. Os silos que diz respeito à Receita Federal, que acha que aquelas informações daquele cidadão contribuinte, eles são estratégicos, não podem sair daquela esfera. Os dados da Previdência e assim sucessivamente, da educação, da saúde. Nós fizemos um movimento lá, no início dos anos 2010, por ali, nós fizemos um movimento de unificar o processo de entrada, que era o IGOV, que depois virou o GOV-BR, que virou realmente um sucesso. Já que eu não consigo acessar, já que eu não consigo unificar as bases de dados, eu crio um elemento de certificação único, que vale para todas as bases de dados e vai ganhando robustez. A mesma lógica tem que valer agora para a infraestrutura nacional de dados. Ou seja, eu crio uma infraestrutura que permita a troca de informações, não necessariamente a transferência desse silo para outro lugar, que era a ideia que se tinha antigamente com os data lakes. A gente ia fazer a transferência dessas informações para outro lugar. A ideia agora é um pouco diferente, é um pouco mais ligada ao GOV-BR. Ou seja, eu crio um ambiente de troca das informações necessárias e cada um continua com a sua base estruturada, estruturada, mas eu tenho agora aquilo que é necessário para o IBGE, disposto ao IBGE, aquilo que é necessário à data prévia, disposta à data prévia e assim sucessivamente. A mesma ideia vai acontecer com a inteligência artificial, onde nós vamos ter uma federação de inteligência artificial. Também não vou ter acesso das bases por todo mundo, mas eu vou ter sistemas de inteligência capturando o que mais interessa de cada base dessas, evidentemente que desnomeados, com a garantia de sigilo, mas fazendo com que a gente possa usar as experiências que tem em cada base dessas para a solução de problemas que estão fora daquela governância de uma instituição, seja ela uma empresa, seja ela o próprio estrutura do Estado. Mas quando a gente fala de dados do governo, a gente tem que pensar em qualidade. E a gente sabe que os dados não têm essa qualidade. Na medida em que eles se trocam e que eles começam as áreas de cruzamento, eles começam a ser validados, nós começamos a melhorar a qualidade do dado. Olha a questão dos cadastros, por exemplo, de endereço. Os correios têm um, a Receita Federal tem outro, e cada um deles nunca foram cruzados, nunca se teve um processo de cruzamento. Na medida em que eu começo, numa infraestrutura, a cruzar para validar, para poder melhor utilizar a base e endereço, eu começo a qualificar essa informação e passo a ter uma informação que pode ser disponível para todo mundo, mesmo que ela fique num lugar só, mas ela passa a ser disponível para todo mundo com maior qualidade. Assim também é o dado do cidadão, que ele vai usar a rede, por exemplo, de saúde. Hoje eu tenho informação se ele pega o remédio que é liberado pelo governo numa farmácia ligada à farmácia popular, ou se ele pega numa unidade básica de saúde. É o mesmo cidadão, mesmo que ele esteja atuando numa rede pública ou privada. Se eu consigo validar essas informações, que hoje tem dificuldade, sim, de validação, mas nessa checagem eu começo a validar, eu vou ter um dado mais qualificado e vou poder dizer, esse cidadão usa tal medicamento, seja ele captado na unidade de saúde ou seja ele captado na farmácia popular. E assim por diante, assim nós vamos, o dado do contribuinte, ele vale também para a identidade. Então, hoje, eles estão apartados ainda, dado de identidade, dado do contribuinte. Porque eu tenho CPFs, que são CPFs, por exemplo, de pessoas falecidas, por causa das declarações pós-morte, mas se eu consigo ir qualificando isso, dizendo que eu quero o dado dos vivos de CPF, eu vou ter uma qualidade maior para fazer cruzamento, se esse cidadão é o mesmo cidadão que está na rede de saúde, se esse mesmo cidadão foi o que foi checado, por exemplo, pelo censo do IBGE e assim por diante. É cruzamento, é compartilhamento da parte que interessa para a checagem e nós vamos dando qualidade a essa base. E no IBGE? Como é que o IBGE está lidando com a inteligência artificial? Por enquanto, nós estamos fazendo um experimento na parte dos nossos sites, os nossos sites que divulgam informações, a gente sabe que o conjunto de informações que o IBGE trabalha é tão grande que há dificuldades para os gestores públicos extrair os dados que lhe interessam nas nossas bases. Então, o primeiro movimento é o movimento de usar a inteligência para que possa ter perguntas e respostas mais simples, para que ele possa, então, obter as informações dos nossos ambientes. Isso é um experimento. Depois, nós queremos já, por exemplo, no censo agro, que é o próximo grande censo que vem aí, nós queremos usar, por exemplo, a checagem de informações satelitais sobre produção de grãos, sobre desmatamento e coisas do tipo. Então, aí nós vamos estar entrando com a inteligência artificial na nossa operacional. Mas o IBGE tem infraestrutura para fazer o uso da inteligência artificial? É por isso que nós destacamos esses dois momentos. Hoje, nós temos infraestrutura para fazer essa parte de inteligência na captação de dados dos nossos ambientes. Para o censo agro, nós vamos ter que adquirir a infraestrutura, então, está dentro do projeto do censo agro, que é um investimento muito maior.